Meu nome é Maria Paula de Albuquerque, do CREM, Centro de Recuperação e Educação Nutricional. Assinamos a Declaração de São Paulo sobre Saúde Planetária porque acreditamos que é possível oferecer uma dieta saudável a todos e respeitarmos o nosso planeta. Com o projeto Cultivando Horizontes, apoiamos a agricultura familiar urbana, favorecemos o resgate de nossa identidade alimentar e promovemos a recuperação nutricional dos nossos pacientes assistidos.